fala galera do canal meu game antigo hoje com um vídeo de rapidinho aí só de teste de equipamento esse aqui é um master system modelo 1 da tectoy que foi apenas feito uma limpeza interna e externa ele tá funcionando perfeitamente então eu só vou mostrar aqui para você escrever tanto cartucho cartucho como o jogo da memória e os controles também estão funcionando né eu também fiz uma fonte para ele né adaptei uma fonte dessas novas substituindo a original ele não veio com fonte original né a fonte original dele aquelas grandonas pesadas né que você seleciona 110 e 220 manualmente então eu coloquei uma bivolt automática vou deixar no icard aqui um videozinho que eu mostro como é que faz essa fonte porque o plug do master system modelo 1 e 2 ele é chatinho né um plug modelo de diferente dos demais videogames então ele tem um esqueminha para ligar ali né mas eu deixo aqui para vocês darem uma olhadinha para ver como é que faz quem tiver interesse é aproveitando aí para você que não é inscrito no canal se inscreva no canal a a a ligue aí o sininho para você ter as notificações dos vídeos que aparecem no canal né compartilhe e comente também então vou mostrar aqui para vocês eu vou ligar de posicionar a câmera aqui na a tv aqui ó vou deixar aqui ligado vou ligar aqui o videogame primeiro ele tá no cartucho é esse primeiro modelo tem a bios diferente né essa entrada aí então aqui eu vou selecionar aqui para dois jogadores para testar aqui os dois as duas portas de controle né aqui ó dois players vamos escolher aqui então o clássico do brasil contra argentina ter dois aqui ó já vou escolher aqui também esse joguinho aqui eu jogava bastante quando tinha no master system na época de infância mas confesso que agora não não me lembro mais como é que é ele é um pouco diferente a gente acostumado hoje em dia com os jogos pro evolution soccer da vida e fifa e tal esse aqui é bem arcaico né aí eu fiz um impedimento já então aqui eu tô jogando com o player 1 que é o brasil ele funciona para todos os lados aqui aqui ó vai para esquerda para direita para cima para baixo aqui ó botão 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 2 agora o segundo controle a segunda porta do controle com a argentina dessa vez aqui ó a direita vai para esquerda vai para cima vai para baixo também o botão 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 da cito aqui dos jogadores e o botão é chão a puga e aí bater o jogo pano ficar para não ficar a hora ficar desigual tava beleza galera tá tá aqui tá tá testado o equipamento né e é só para mostrar para vocês aqui vamos testar agora os jogos da memória eu vou destar aqui só o o at 무ão aqui e o carro sem cartucho testar só o hang on porque o outro precisa da pistola e eu não tô com ela aqui no momento então vou ligar ele aqui sem cartucho para vocês verem que funciona nos jogos da memória também então aqui tem a opção né se você quer jogar o hang on você coloca para a direita e aperta o botão se você quer jogar o safari hunt você aperta o gatilho da pistola então vamos jogar aqui com o hang on o joguinho da motinho o sucesso dos arcades e da cega então aqui o botão 2 acelera né aqui vai para os lados e tal ele tem aqui um se você ver em cima ele tem três marchas o único ruim desse jogo aqui que se você bater em alguma coisa a moto já explode se bater no outro oponente que ela explode se bater num postinho de fora explode também então é um jogo bem radical não dá pra você errar muito coisa mais engraçada mas antigamente era assim eu me lembro que tem um jogo do atari o pole position ele é assim também é o mesmo a mesma mecânica desse jogo aqui é um carrinho lá se você bate num carrinho ou sai da pista e bate uma placa o carrinho explota também então mas esse joguinho na época fez muito sucesso em hang on aquele é um sucesso da cega claro que a versão de arcade é muito melhor né os gráficos melhores jogabilidade também melhor né beleza é o game over pra mim então tá aí galera tá testado aí o console master system um é deixa eu só desligar ele pra vocês só para mostrar pra vocês a fonte que eu tô usando deixa eu ver se consigo tirar aqui aqui ó a fonte que eu tô usando é essa daqui ó não vai focar aqui deixa eu colocar as duas mãos aqui aqui ó é uma 12 volts 2 amperes né o ideal aqui para esse tipo de console uma pele é muito pouco 12 volts 2 amperes que daí ele ele funciona de boa sem aperto vídeo nenhum beleza galera para você que curtiu o vídeo então dá um joinha aí ajuda a gente e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí